Pessoal, antes do vídeo, se inscrevam no canal e deixem os likes. A Red Bull Racing vive um verdadeiro dilema com relação ao futuro do seu motor para 2026 na Fórmula 1. Depois do time austríaco recusar a parceria com a Porsche, a única alternativa que sobrou foi continuar o acordo com a Honda. Mas faltam apenas nove dias para o término da inscrição no novo regulamento técnico de motores pela FIA em 2026, e a Red Bull Racing quer ser oficialmente a construtora do seu próprio motor. A equipe austríaca não quer ficar dependente da Honda e está propondo que os japoneses forneçam alguns componentes e não todo propulsor para a Red Bull Racing. Por outro lado, a situação é complexa. A Honda também não quer continuar na Fórmula 1, a não ser que apareça outra proposta de uma equipe. É uma relação complicada a continuidade da parceria Honda com a Red Bull Racing. De um lado, a Honda está querendo sair, e do outro lado, a Red Bull Racing queria uma parceria com os japoneses produzindo apenas alguns componentes, como o sistema MGU-K. A Red Bull Racing, através do Dr. Helmut Marco, disse ter uma saída caso a Honda não continue. Mas será verdade? Até o momento não existem outras fábricas de motores que possuem o conhecimento da Honda, fora a Porsche e as grandes fábricas de motores na Fórmula 1. E qual será a solução para este grande problema da Red Bull Racing? Comentem aqui abaixo suas opiniões, se inscrevam no canal e deixem os likes. mais uma vez, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos! E aí E aí E aí E aí E aí